Vamos falar da sua vida pessoal Nesses últimos minutos que nós temos Você tá acabando, passou uma hora e meia Não tá, mas eu quero falar da sua vida pessoal Mas eu quero acabar Deixa eu te falar É isso Tirando os diretores Olha só, encha esse copo aqui pra mim Por favor, pra jogar na cara dela Não, assim Quando eu falo do relacionamento afetivo Não é nem em relação ao Felipe agora Tá gravado, gente Se você estiver vendo isso daqui 100 anos E ele já morreu, não sei Mas assim O que atrapalha Por exemplo, se o seu relacionamento Ele é uma pessoa muito ciumenta Se o seu relacionamento é uma pessoa que não entende Os rolês de que você vai ser Pegado, você vai ser abraçado Como que funciona Pra você isso? Eu acho que a maior dificuldade de um relacionamento com um artista É se a pessoa que tá se relacionando Quer competir Se ela quer aparecer também Se ela quer se promover com isso Tem isso? Você já namorou alguém assim? Não, porque eu não sou idiota Mas tem muitos Tem muitos amigos idiotas Que namoram com pessoas que querem competir com ele E aí, tipo assim Bota o figurino e vai pra uma festa Junto Chama mais atenção Eu acho assim Que se você tá Namorando com uma pessoa Que tem uma profissão Pensa assim Você tá namorando um garoto de programa Você entende que ele vai Em alguns momentos Que vocês estiverem juntos De intimidade Vai surgir um cliente Ele vai sair do momento De vocês de intimidade E vai transar com outra pessoa Eu acho que eu não vou namorar essa pessoa Essa é a realidade Tal como ela é Você quer mudar a pessoa Arruma outra pessoa É isso Arruma uma pessoa que não é garoto de programa Arruma uma pessoa que não é artista É isso Então eu acho que a pessoa A relação, ela começa a se construir E se o Felipe ver que ele tá dentro desse barco E quiser ficar Ele fica Se ele não quiser E quiser me mudar Vai entrar um momento Que o choque de carreira e relacionamento Vai causar uma opção E eu já vi muitos amigos artistas Escolherem relacionamento E estagnarem na carreira E eu acho isso muito duro Porque Tipo assim Porque a arte tá dentro, né E se você ficar segurando ela Você precisa de alguém que te apoia, meu Você precisa de alguém que te apoia Por exemplo Ah, João, te amo, tá É, você precisa fazer Eu também te amo, Felipe Você precisa de alguém que carrega as paradas junto contigo Uma bolsa Que fica acordado até de madrugada Que faça o rolê junto Ou que pelo menos tenha a sua vida e trabalho Mas que esteja junto nos momentos de estar junto, sabe? Tipo, tamo junto Saiba disso Mas o artista Tô falando porque eu também tenho amigos artistas que namoram Mas o artista também tem noção de que nem sempre precisa também estar pipocando Tem horas que ele pode falar assim Tá bom, essa segunda-feira vou pôr um chinelinho de dedo e vou ficar de boa Eu tenho uma grande dificuldade com isso De fazer isso? Você sabe, eu tenho uma grande dificuldade Eu trabalho na minha cabeça o tempo todo O tempo todo Por quê? Eu vou ser sua advogada, tá? Porque assim, você também tem que entender Eu tenho o quê? Você tem que entender aquilo assim Não Ó, você é artista Tem que entender assim Que é o seu sonho Mas essa pessoa que tá com você também deve ter o sonho dela, né? E às vezes o sonho dela é o chinelo de dedo E andar na calçada de algum lugar E aí ela vai buscar o sonho dela Entendi Mano, pra estar comigo tem que entender que o negócio é Eu vou fazer essa carreira acontecer Se eu precisar trabalhar por 50 Que é mais ou menos o que eu faço hoje em dia Eu vou trabalhar e não vou trocar nada por isso Entendi Sacou? O relacionamento ele se constrói A confiança ela se constrói Tá junto? Tá bom Mas Pra eu conseguir o que eu quero Eu preciso fazer isso Eu sei que eu preciso trabalhar pra caramba Eu preciso Tá na rede social todo dia Ai como é foda, né? Isso também Essa cobrança que tem Da gente tá Vou falar de rede social agora Bora, bora A cobrança que é Você tem que tá no TikTok Você tem que tá no Instagram Você tem que tá no Facebook ainda Você tem que tá no YouTube Aceita e vai dormir E amanhã trabalho E tem que fazer mesmo, né? Aceita Toda reunião de trabalho De música Com meus diretores Com meu selo Com a distribuidora Termina em TikTok Ela começa em próximo lançamento E termina no TikTok Toda reunião termina no TikTok Então assim Aceita que dói menos Entendi Faz uma coisinha Faz outra Inventa Tem que ser Tem que se adaptar É como é o mercado É mais democrático que antes Antes era pior É, eu citei A Camila Fialho Já vou citar de novo O que ela fala Tem artistas da MPB Anticíssimos Já tiozinhos A voz Que leva inclusive O neto junto Pra fazer TikTok Porque sabe Que a vibe agora é essa E se não entrar nisso E se não entrar nisso Perdeu Contrata minha prima Ângela De 60 anos Ela é atriz Ela foi a Penélope No Castelo Rá-Tim-Bum É sua prima? Ângela Dipe Ela fez cria de anjo agora Ela era a mãe da Maísa Ai, tira Um beijo Ai, um beijo pra ela Beijo pra Ângela E aí a Ângela Ela tem um social media Que cria os conteúdos Junto com ela Ele filma ela Ele edita Posta E isso é A necessidade da demanda Ela tem aí 400 mil seguidores Ela precisa fazer A hype dela Que legal E aí